Bom dia minha gente, boa tarde aqui pra você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando, ligados aí no nosso, nas nossas reportagens, né? Hoje nós estamos aqui no centro de Rio Bonito, que atravessa Irineu Lemos. A saída dela termina ali na Major Bezerra Cavalcante, aqui é atrás da Bom Preço, né? A antiga Metasol, né? A antiga Metasol, é uma travessa e a gente vai aqui contar pra você e já de antemão dizer que a gente vai pedir aqui um socorro à Prefeitura de Rio Bonito, à Secretaria de Obras. Eu estou aqui com o meu amigo Aloysio Silva, que vai falar da necessidade aqui, do que que está acontecendo, né? Fui convidado aqui por alguns moradores, inclusive pelo Aloysio, né? Cláudio, dá uma força pra gente aqui e aí através das nossas reportagens, através da audiência que a gente tem, nós vamos aqui atender o Aloysio e pedir ao Aloysio pra você contar pra gente o que que está acontecendo. Antes da gente mostrar o crime, né? O que que está acontecendo, Aloysio? Olha só, Flávio, é um prazer te receber aqui. A gente pediu essa reportagem aqui pra mostrar nossa necessidade aqui, porque antes nós tínhamos um problema aqui e agora o problema aumentou, porque depois que fizeram um calçamentozinho aqui, graças a Deus que saiu um calçamento, então fizeram o calçamento. Nós gostamos muito do calçamento, mas antes de fazer o calçamento, foi solicitada aqui uma contençãozinha aqui nesse muro, que é um prazinho pequeno, não tem nem 100 metros, não tem nem 15 metros pra ver aqui. Bom, pra você que está acompanhando a gente, é o seguinte, eu vou aproveitar então a oportunidade, vou virar aqui, o Aloysio já disse mais ou menos, tá bom, meu irmão? Olá, Aloysio mais ou menos disse pra gente o que que está acontecendo. Agora vamos mostrar pra você que está nos prestigiando aí, qual é a situação aqui na Travessa Irineu Lemos, né? Deixa eu só virar aqui o vídeo aqui pra você que está nos prestigiando aí. Vamos torcer aqui pro nosso telefone, agora sim, vamos lá. Então pessoal, a situação é essa aqui que o Aloysio está contando pra gente, olha. Ele até agradece aqui como morador o calçamento que foi feito, mas a mureta que deveria ter sido preparada aqui margeando o riozinho que passa aqui na Travessa, ela não foi feita ou se foi feita o engenheiro deu algum tipo de mole aqui porque desabou, né? E o cenário é esse aqui que você está nos acompanhando. Deixa eu vir aqui no nível da rua pra você que está nos prestigiando acompanhar. Olha aí pessoal, essa aqui é a situação da Irineu Lemos. Olha o quanto já caiu aqui da estrada, né? Que cada vez mais a erosão vai entrando pra dentro da rua. E isso aqui preocupa bastante os moradores porque a rua vai terminando, vai se aproximando das casas que estão aqui, né? Tem mais um morador aqui que veio aqui certamente conversar conosco, né? E detalhe, a suposta contenção que colocaram, meio fio, etc e tal, está ali dando valão. E a hora que vier uma chuva forte, é que a água subir aqui vai dar problema, a água vai vir, vai entrar na casa das pessoas. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade pra conversar com esse outro meu amigo aqui. Já falei com a Luísa, o seu nome é, meu irmão? Sandro. Sandro, prazer, meu irmão, falar contigo. Prazer, todo meu. Seu testemunho aí sobre esse problema aí. É, rapaz, foi uma doideira, um barulhão danado a noite aqui, filho. Nossa, nós ficamos malucos aqui, ó, de madrugada, quando o soque caiu. Pensamos que tinha levado carro, que tinha carro no meio da rua aqui, né? Tinha um monte de coisa aí. E, nada, até hoje, ó, já vieram aqui, o pessoal da prefeitura falou o que ia fazer, nada. É, o calçamento tem quanto tempo? Aproximadamente? Ah, já, quando eu vim pra cá já tava. Um mês, eu já não? Temos, não, tem mais de cinco. Seis meses eu tô aqui já, morando aqui. É, até, foi no começo do ano. Foi, não, não foi esse ano, não, foi o ano passado. Ano passado. É, foi no final do ano passado. É, eu vim pra cá em dezembro, eu já tinha. Então, e aqui a queda da região aqui, desse trecho aqui que deveria ser a Murita, foi na... Nessa chuvada aqui, que lagou tudo, lagou tudo, lagou tudo. Beleza, então, 29 de fevereiro de 2020, né? Isso, isso aí. Que alagou lá o rato molhado, que teve deslizamento aí, é isso? É, é isso aí. Ah, esse poste aqui, até aqui, a ampla veio, cortou até um pedaço dele, tirou a luz, botou pra cá, até botou um pote aqui na minha calçada. Agora, falta arrancar esse resto aqui, porque ele falou que ia cair aí, se cair, ensina a casa dos outros, né? É, é. Então, olha só, pessoal, o pote foi cortado, desseparam ali o pote daqui, você tá vendo. Aí botaram um pra lá, na minha calçada. E aí colocaram aquele lá, viu? É, e a lâmpada que botaram lá, até hoje não acende. Porque aqui a rua é uma escuridão danada, porque a lâmpada era aqui e tava funcionando. Pra lá foi e não funciona mais. E já foi reclamado na prefeitura. Ou seja, a iluminação pública é um outro problema. É outro problema, é. Aliás, como a cidade toda, né? Sofre com a questão da iluminação pública. Com certeza. Tem um cachorro bonito ali que tá concordando com tudo, pessoal. O cachorro é morador também aqui e tá dando o depoimento dele ali que o negócio tá bravo. Vou falar com você, depois eu falo. Fala aí, Luiz, pode falar aqui. Agora, agora, agora você fala. Tá, vou falar, pedi aqui, o Dr. Flávio. O negócio é o seguinte. Se ele não puder vir fazer a contenção agora, que pelo amor de Jesus, que manda ao menos alguém pra olhar aqui uma maca, pra tirar aquilo do valão, porque da outra vez já entrou água sem aquilo ali. Se der uma chuva forte, vai... Essas casas baixas... A mulher ali ficou três horas da manhã tirando água da casa da mulher ali, tá ao meio, cara. E a minha também aqui. Então, Seja Luiz, o seu pedido é o seguinte. Se não puder fazer a contenção, que pelo menos limpe o valão. Limpa. Limpa o valão. É, pessoal. Então, e assim, gente, tem umas outras situações também, como, por exemplo, você tá vendo ali na frente ali que tem materialzinho de construção, material que foi cortado, uma tensão aqui logo na... Já que a gente tá por aqui, vamos logo fazer barba, cabelo e bigode, né? Eles falam que o caminhão não entra aqui. Então, pessoal, olha só. Tem que dar uma chegadinha aqui também, ver aquela limpeza ali, que é importante, porque quando a água subir, vai levar aquilo tudo pra dentro do valão, tem imóvel ali. E aí eu queria mostrar pra você que tá nos prestigiando o nível da rua aqui, olha. Deixa eu... Eu vou baixar bem aqui a câmera pra você que tá nos acompanhando aí ver. Olha aqui, ó. A casa é mais baixa que a rua. Você pode ver aqui, né? E aí... Foi falado isso também. A casa é mais baixa que a rua, porque quando o calçamento passou, levantou, né? E aí, Luiz, o problema é que quando a água sobe, leva a água do valão pra dentro de casa. Pra dentro de casa. E já aconteceu isso. Já aconteceu. Independente de chuva forte. E agora o valão entupido, meu irmão, eu não sei o que não vai acontecer com a gente agora, não. Eu tô pedindo socorro, meu irmão, é um socorro, que a gente possa vir e limpar o menos o valão. Se eu quiser fazer um muro, o menos o valão pra limpar tá ótimo. Tá ótimo. Quem tá ligando pra lá e não vem. Ninguém vem aqui e dá uma satisfação. Já fomos na prefeitura um monte de vezes reclamar, fazer a reclamação. Até a Missa veio aqui. A Missa veio aqui. Aí falou que ia falar com a secretária lá de... Responsável pelo CV. É, foi responsável aí. Mas eu acho que não conseguiu também que largaram pra lá. Largaram pra lá. Entendeu? A gente liga, 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 não adianta nada, cara. Não é ligação em vão, meu Deus. O que que é isso? Nem uma visita não vem ver, pô. Então, nem uma visita não faz da gente. A gente paga imposto. A gente paga tudo direitinho nessa rua. Iluminação a gente paga, não tem luz, é tudo escuro. Quer dizer, é difícil. Perfeito. Tá difícil. Então, minha gente, nós estamos aqui na Travessa de Neulemos, no centro de Rio Bonito. Aqui é atrás da loja Bom Preço Tintas, né? Antiga Metasol. E a grande preocupação da população é com o Valão aqui. Acontecendo esse... Houve aqui essa erosão aqui, que a água do Valão e a cavidade acabou levando... Não foi feito um reforço aqui, uma mureta. Tinha uma mureta, né, Luiz? Inicialmente tinha. A minha aqui, aqui no meu caso, aqui não tinha. Inclusive, o seu prefeito estava no meu portão ali. Eu falei com ele, Zé Luiz, se você não fizer a encosta aqui, Zé Luiz, a primeira é sua, meu irmão. Ah, o prefeito... Então, só para a gente entender. O prefeito estava aqui fazendo a supervisão. Eu tinha que estava fazendo o casamento aqui. E você falou com ele. Eu falei com ele. Ele não foi feito aí, quer dizer, esperou cair. E aí ele disse que ia fazer. Foi isso que ia fazer. Aí não veio, até hoje não veio mais ninguém aqui. Nós estamos aqui com sufoco nada. Está tudo dando valor. Viga, concreto, parelepí, está tudo dando valor. O Meifis, né? É, e nós estamos com medo de ver o outro enchente. Se vir o outro enchente, com certeza vai entrar na minha casa, na casa do ali. Aqui é baixa. Para lá é outra, para cá é outra. É só minha casa aqui e a dela aqui, nós vamos sofrer. É isso, pessoal. Então, nós estamos aqui, estamos aqui no centro de Rio Bonito. Então, aqui na Travessa Erineu Lemos, né? Conversando aqui com os moradores, atendendo aqui um pedido. Fomos convidados a vir aqui nessa... Hoje é dia 9, né? Dia 9. 9, né? 9 de julho de 2020. E nós estamos aqui trazendo para você essa notícia, né? Esse plantão nosso aqui. Conversando com o Aloysio e com o Sandro, que conversou conosco aqui. Aliás, o Sandro com o Vozeirão, rapaz. Quando eu tirar férias, eu vou pedir para ele ficar no meu lugar lá na rádio, porque... É, ué, ué. E o cenário é esse aqui, pessoal, né? O Valão aqui, que o pessoal está... Aqui é esse aqui, ele desmoronou aqui para dentro do Valão, né? A Erosão está comendo aqui. E os moradores estão aqui pedindo que a Prefeitura venha dar uma olhada, né? O Sandro já falou conosco aqui, que já ligou para lá. Aliás, você que tem problemas com a Secretaria, que precisa ser atendido pela Secretaria de Obras, o telefone é 2734 1020. Não se esqueça. Eu tenho até visto aí no site da Prefeitura, o caminhão da limpeza fazendo uma coleta. Olha, que legal. Mas tem muitos outros pontos de Rio Bonito que precisam ser visitados. Vi também no site da Prefeitura, o caminhão da iluminação pública, dando um trato aí em alguns lugares. Olha, aqui na Travessa Elenio Lemos, a gente tem aqui uma reclamação também dos moradores, dizendo que a escuridão aqui é grande. Confere a luz, é isso? Olha a história daquela rua que tem aqui, os buracos que estão lá. É verdade. Aí fizeram aí uma mulher. Olha o tamanho do cano que sai a água da casa da dona ali, cara. De onde que vai dar água para sair aquela... Verdade. Boa lembrança. Olha lá, olha lá o tamanho. Um cano de 40 milímetros. Um buraco no meio da rua ali também. Olha lá o cano que sai a água dali. Um buraco no meio da rua importante ali também. Então, nossos amigos aí da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Rio Bonito, vocês estão sendo aguardados aqui na Travessa Elenio Lemos. Quero que agradeceu o Sandro, agradeceu o meu amigo Aloysio pela participação aqui conosco. Eu sempre gosto de ir aos lugares e fazer reportagens. O problema é que o povo chama a gente e corre. Na hora de alguém falar, da entrevista, aí a galera não quer participar. Então, a imprensa só funciona se o morador aceita participar, aceita dar o seu depoimento, porque afinal de contas eu não moro aqui. O morador é que tem que me contar. Né, Lúcio? Isso aí é um pedido, um apelo, uma emergência, porque vai acontecer um pronto pior. Antes que aconteça, né, cara? Antes que aconteça, pelo amor de Deus. E assim, ainda lembrando, hoje nós estamos em julho, estamos no inverno, né? Não é? Não tem chuva forte e tal. Então, alô, Prefeitura. Vamos aí dar um trato aqui nessa rua. É pouca coisa que eu estou pedindo. Porque, senão, vai chegar o verão, né? De novembro, dezembro pra frente, a coisa começa a ficar... Aí vem as chuvas fortes. Vem a chuvada, vem as trovoadas e a rapaziada está aqui preocupada com as consequências disso, né? Então, vamos aproveitar que nós estamos no ano de eleições também. Alô, Prefeito, né? Não é isso. Ano de eleição é o ano de trabalhar um pouco mais, né? Não é isso? Isso. Isso. Ano de eleição é o ano de trabalhar um pouco mais. Mas aí, vamos botar aí a rapaziada pra... Pelo menos no ano de eleição, vamos dar um trato aí. Vamos fazer um atendimento bacana pra rapaziada aí. É isso? Então, pessoal, atravessa Erineu Lemos, centro de Rio Bonito. Pedido de socorro aqui. Porque a erosão aqui no Valão, ó, tá invadindo a rua e a rapaziada tá preocupada que se vier uma chuva forte vai entrar nas moradias aqui. Vai entrar. E já entrou. Já entrou. O Aloysio já contou pra gente aqui que já houve esse problema aí de madrugada tirando... Três horas da manhã aqui, eu tô correndo óbvio aqui, eu tô correndo na cara da mulher ali, ó. Três horas, né? Três horas da manhã. Fica difícil, né? E fica uma noite toda. Não, aliás, a gente quando mora perto de uma situação dessa, quando começa a chover, você já fica preocupado, né? Muito preocupado. É, começa a chover, você fica preocupado, porque você não sabe se a chuva vai vir forte, se vai vir leve, né, e tal. Porque se chover forte... A cidade tem muita ocorrência, que teve muita ocorrência aí nessa chuva que deu agora. Eu sei que tem muita coisa, muita gente desabrigado. Nós não estamos desabrigados, nós estamos pedindo só um apelozinho, só uma coisa. Ah, isso aqui, com meia hora de serviço, ele limpa isso aqui rapidinho, a gente tira bem com a máquina ali, a gente tira aquele negócio de dentro, os meios físicos que são pesados. Se fosse leve, a gente já tinha tirado. A gente já levou mais de 50 vezes, aqui em casa levou mais de 30 vezes. Todo mundo já ficou. Só que a gente tá com medo de ver uma chuva forte e vai acontecer de novo. Do jeito que tá aí, a água sobe rapidinho. Aí, quer dizer, a gente sobe rapidinho. A minha casa ali é alta ainda. A beira ali é alta. Agora, a nossa aqui, ó. Aqui é tudo baixinho. Essas duas aqui são premiadas, né? São premiadas. É, é uma situação. Ah, pessoal, olha só. Essa desculpa de que não entra caminhão, rapaziada, eu até entendo que realmente é estreitinho lá, mas vocês têm que dar um jeito, cara. Aí, né? O caminhão de Ju, material, condição, ontem mesmo tá aqui, ó. Ó, material, você entra aqui direto. O caminhão de Ju entra. Fala que não entra caminhão. Valões não limpa porque fala que não tem caminhão pra limpar. E, ah, roça, deixa o nosso ali, ó. Então, pessoal, olha só. Daqui, ó, tá vendo, ó, lá. Tem um monte de areia ali atrás, né? Em cima do ombro do Aloysio ali, ó. Tem um monte de areia lá. Quem trouxe foi o caminhão do material de construção da loja aqui da cidade. Foi, foi, foi. Então, o negócio é esse que o caminhão da prefeitura não entra e o caminhão do material de construção entra, né? Será que esse caminhão da prefeitura é tão grande assim que não consegue entrar aqui? Então, minha gente, vamos pelo menos arrumar uma outra desculpa, porque essa não cola, não, né? A gente não tá pedindo nada demais, não tá acusando nada de ninguém. Tá só pedindo um apelo pra eles virem fazer isso aí. Pelo menos a limpeza, né, Luiz? A limpezinha tá ótima. Pessoal, pelo menos a limpeza é o pedido aqui que o Aloysio tá pedindo e o Sandro também. Bom, Sandro e Aloysio, eu quero agradecer a vocês aqui pela participação aqui nessa reportagem. Você que está nos acompanhando aí. Muito obrigado, né? E quem quiser compartilhar o vídeo pra ajudar a reforçar o socorro, o pedido de socorro do Aloysio e do Sandro, a gente agradece. O cachorro reclamou que eu esqueci de falar dele, né? Então, olha só. O cachorro também tá fazendo o pedido aqui, né? É o Aloysio, o Sandro e o cachorro. É a Lefe. Esqueci de falar. É cachorro? É a Lefe. É menina, é menina, pessoal. É menina. É uma cachorra bonita lá. Eu esqueci de falar dela, ela reclamou ali. Então, vamos falar aqui. A cachorra também tá pedindo um socorro aqui. É isso, gente. Um abraço. Aloysio, obrigado. 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 A gente vai ficando por aqui e volta a qualquer hora num plantão ali, em algum lugar da nossa cidade. A gente precisa do nosso socorro e precisa da presença da prefeitura lá fazendo alguma coisa. Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom. E vamos em frente. É isso aí. E vamos em frente. Um abraço. Um abraço.